Música O nosso comandante como vocês sabem, ele adora surpresas Consequentemente vai chegar aqui e vai fazer perguntas Para evitar surpresas, eu vou fazer algumas perguntas para saber se vocês estão aptos a receber o comandante Sim senhor Soldado Zacarias Sim senhor Pronto Faço a frente Sim senhor Por que Dom Pedro deu o grito da independência? Porque o cavalo pisou no dedão dele Porque o cavalo... Que vergonha Que vergonha Não Aonde é que nós estamos no grito da independência? Porque pisou o dedão do... Vai me faltar nessa aqui agora Moçou, um passo a frente Por que Cristóvão Colombo não encontrou o caminho das índias? Porque justamente os índios com bagulhos olhos de ciúnes Apagou a pegada das índias, quer dizer, o coitado do Cristóvão Colombo ia encontrar com o caminho das índias Imbecil Não, não era imbecil Foi um grande navegador, mas apagado... Estou falando com o senhor Imbecil é o senhor Olha, isso aqui é uma loucura É uma loucura, não dá para conversar com vocês Eu estou tentando explicar a vocês, pelo menos, o que é história História que vocês têm... Cara Ô, Dedé Sim, senhor Você que me parece o mais inteligente, o mais sóbrio de todos Responda claramente a esses quatro imbecis que aqui estão Por quê? Por que Dom Pedro terminou aquele cérebro e caso que ele tinha com a Marqueda de Santos? É simples É porque na época ele andava duro Isso E a passagem de ônibus para a Baixada Santista estava cara E ele não tinha dinheiro para ficar toda semana e vai Pode parar, pode parar Pode parar, pode parar Pode parar, pode parar Pode parar Pode parar Pode parar É isso aí, pode parar, tem que parar Trabalho de imbecil Mas que... Meu filho Errei Aprender, só errou Depois dessa, meu filho, vou sair daqui Vou me alistar na Marinha Por quê, cara? Aqui Não, não, não Hoje eu estou de bom humor Eu estou de bom humor Eu estou de bom humor E ainda melhor, vou lhe fazer uma perguntinha bem facilzinha. Se por acaso o senhor não souber responder agora, o senhor vai ficar de prontidão aqui 24 horas sem parar, dia e noite. Posso fazer a pergunta? Posso? Tudo bem? Quem foi Pero Vale Caminha? Pero Vale Caminha foi um bravo português que chegou aqui no Brasil e falou, aqui é uma terra que tudo que plantando dá. E por que ele era bravo? Porque era Pedro Caminha, ele tinha 1,80m, ele era uma caminha desse tamanho. Não, de fora. Mãe! 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 Teu pai tá aqui, mãe. Teu pai tá aqui, que teu pai tá aqui? Eu tenho que rezar, rezar por vocês, porque eu jamais vi tanta cavalgadura, tanta burrice junta. Agora tem uma coisinha, parou. Parou. Não respondeu a pergunta... Senta aqui! Não respondeu a pergunta certa. O senhor agora vai ficar de prontidão 24 horas, dia e noite, sem parar. Dia e noite, ria, ria. Pode pegar a sua arma e prontidão. Pegar o quê? Pegar a sua arma. Onde é que tá a sua mulher? Minha mulher pra quê? Você não precisa pegar um canhão, uma arma? Vem cá, vem cá. Eu te matem! Eu te matem! Eu te matem! Eu te matem! Como, sargento? Me põe pra você aqui agora! Pois feliz! Não faça isso comigo, sargento. Carvalgadura! Eu defendi o senhor ainda hoje. Você vai fazer comigo. Saber a minha mulher de canhão? Não, defendi o senhor agora há pouco. Defendeu? Defendi o senhor. Como? De um oficial falando aí, chamando um senhor de burro velho. É, e você respondeu o quê? Eu falei que o senhor não é nem velho. Pois é. Não é velho! Não é velho, não! Não é velho, não! Eu te... Sargento! Vem cá! Sargento! Calma, sargento, sargento! Calma, calma, calma! Não vai bagunçar, não, tá bom? Calma, eu quero papatossa! Quer uma sugestão? Quer o quê? Sugestão! Sugestão, fale! Dá o castigo dele de saco. Castigo de saco? Não, não serve mais com ele. O castigo do saco? Não, ó, cabo, o que é isso? Certo, companhia! Certo, fervilão! Certo! Certo! Sete! Sete! Gente, Raul! Essa! Sete, traz no saco! Não vai pro saco! No saco, não! Vai pro saco! Esse é o pior castigo! No saco! Não, não faz isso! No saco! Ai, meu Deus! Me dá o saco aqui, Sete! Eu vou inventar isso, poxa, saco! É isso aqui, Sete, muito obrigado! Esse saco está excelente, magnífico! Aliás, é a primeira vez que você faz alguma coisa certa! Entra no saco! Não, eu não... No saco! Não dá pra aliviar, não! Não vai aliviar coisa nenhuma, não! Entra no saco aqui! Entra no saco! É isso aqui! Que o castigo que tem aqui, vai aliviar! E agora? Agora eu quero ver o palhaço! Ele vai safocar aí! Eu não lhe perguntei, nada! Vai ficar aqui dentro do saco, como castigo! Ai, meu Deus! Pode gozação comigo! Bota aqui! É isso aqui, pode sair da barita! É isso! Amarra aqui em cima! Aqui! Tu arrumou, seu sapato! Aqui! Tu arrumou! Puxa saco! É isso aí! O lugar de gaiato é aqui! Amarrado! Agora tem uma coisa, hein! Tu vai ver! Tem uma coisa para lá! A gente vai se pegar! A gente vai se pegar! Você vai ficar aí! A gente vai se pegar! Você que que é? Isso! Que que é? Por favor, piedade, cremeza, misericórdia! Nenhuma nem outra! Vai ficar aí dentro do saco, preso! Sete! Você vem comigo, tá? Eu vou engraxar a minha bota! E quando o meu comandante chegar aqui, o meu querido e adorável comandante, eu quero servir como exemplo! É, vai lá engraxar a botinha do sargento! Enquanto eu saio com o cabo sete, eu quero que vocês linkem imediatamente aqui o pátio do quartel! Trajeto, não me tira daqui! Vai ficar aí! Vai ficar aí! Sete! Tá! Comigo! Camargo! Ué, no chão! Eu ainda mato vocês! Vai lá! Trajeto! Coitado, vamos salvar ele! Por favor! Dá licença, dá licença! É o sufoco! Dá licença! Parece um toicinhozinho defumado de jabá! Ué! É, rapaz! Eu pra dentro! Tu é bem maluco, hein, rapaz! Que castigo medieval! Castigo medieval? O pior é que você fez! O que você tá sentindo? Tu também faz casamento? Tu não toma juízo, não, rapaz! Teriam meus sentimentos! E você que teria os sentimentos da dentro, rapaz! Por quê? Tu chamou a mulher dele de canhão? Tá legal, eu vou chamar de canhão! Tem revista à toa! Tinha, desculpa! Soldado da canhinha! Você tá quieto! Você tá ficando louco! Você não mandou passar a revista? Eu passei! O senhor tá ficando louco! O que você tá pensando que isso aqui é? Isso aqui é um cartel! Louco não tá ele! Com a sua permissão, louco tá o sargento! Mas você não vai dizer isso! O senhor tem certeza que o sargento tá ficando louco? Não tem nada! Ele tá aqui fazendo tudo que a besteira diz que vai fazer aqui! Vai mudar tudo que mandaram ele fazer! Que agora o autoridade é ele aqui! Tá louco! O sargento tá louco! Mas você não pensa que quem manda aqui sou eu! Aquele autoridade gostaria muito! Acredita não? Eu quero saber como é que vocês vão me provar isso! Se o senhor puder se esconder, se esconda aqui! Ah não, aí vai ver, aí vai dar pra ver! Se esconda aqui! Não, não, aí ele vê, aí ele vê! Vamos arrumar o senhor! Vamos arrumar o senhor! O senhor, aonde? Ah, já sei! Olha, com a sua permissão, no bom sentido, dentro do saco! Dentro do saco? Aqui é! Muito bem, eu vou ficar dentro do saco, porque eu quero saber como é que anda a minha tropa! Claro! O senhor sacrifica por tudo, né, meu comandante? Exato! Grande comandante! O senhor fica aí! Bem escondidinho! Bem escondidinho que o senhor vai saber quem é esse! Isso! Vai grande comandante! O senhor, desculpe, abaixa um pouquinho! Desculpe, hein! Desculpe! Vamos sair daqui pra me dar bando! Vamos ver! Se manda! Se manda! Oi, oi! Ih, lá vem! Sete! Lá vem o pinça aí! Agora você vai! Aham! Eu... O que é isso? O que é eco? É eco aqui agora? É eco? Ele... Vale parar! Quando eu saí daqui, eu fui claro! Eu mandei fazer limpeza a faxina geral do quartel! E eu tô vendo o pátio totalmente sujo! Não fizeram a faxina por quê? Não, a gente ia fazer... Acontece que o material de limpeza não tava aqui... O material de limpeza? É! É! O material de limpeza tava todo lá dentro do alojamento, era só apanhar! É só apanhar! Alguém interferiu aqui? Não, não, não! Ninguém interferiu nada! Não? O senhor Didi que não anda muito bom mesmo na cabeça, né? O que houve agora? Ah, anda falando um monte de bobagem ali! Ah, tá falando, ministro! Ah, falou que o senhor... Eu não vou falar, não! Não, 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 não! Para, para, para! Eu não vou me falar, não! Para, para, para! Não, não vou falar, não! Qual é o segredo? Qual é o problema? Pergunta pra ele! Como pergunta pra ele? É, tá, sabe! Não, eu quero que me conte o qual é o seu que houve! O que houve? Fala baixinho! Eu não vou entregar, eu não vou dedurar! Eu não vou dedurar! Sabe o que é? Ele diz que o senhor anda maluco, que o senhor não regula bem, o senhor tá, como é? Psicopata? Psicopata, é? Eu, falou isso? Falou isso, tá falando pra todo mundo! E que o senhor é um porco gordo, e que ele não vai fazer o que o senhor manda! O senhor não falou que eu sou um porco gordo? Falou, falou isso! Ele disse isso! Falou, falou! Você jura que é disso? Juro, juro! Juro, juro! Juro o tempo todo! Agora esse milerave me paga! Me chamar de porco gordo, eu me faltava, psicopata! Sai daqui! Olha aqui, porco gordo! É você, Cecil! Ai, calma! Calma, criança! Calma! 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 geldos, o senhor tá batendo em quem? Tô batendo em você que tá dentro do saquinho aqui. Calma. Se você tá aqui, quem tá ali? Ó, ó.